O Glorioso São Paulo, que de perseguidor do nome cristão, vos tornastes um apóstolo ardentíssimo pelo vosso zelo. E para tornar conhecido o nome do Salvador, Jesus, até os últimos confins do mundo, sofrestes cárceres, flagelações, lapidações, naufrágios, perseguições de todo o gênero e, enfim, derramastes todo o vosso sangue até a última gota por Cristo, obtendo-no, pois, a graça de receber como favores da divina misericórdia as curas das nossas enfermidades e o alívio das nossas atribulações, a fim de que as vicitudes desta vida não nos esmoreçam no serviço de Deus, mas nos tornem sempre mais fiéis e fervorosos. São Paulo, apóstolo, rogai por nós, que assim seja, graças a Deus e muito obrigado, Senhor.